Nesta noite a paixão me obrigou a passar dos limites Bebi até chamar seu nome sem perceber Até na espuma da cerveja que estava em meu corpo Em uma sofrida e miragem eu via você E neste profundo delírio você era minha A bebida me deu de presente uma noite feliz Passei momentos distantes da realidade Nos braços da felicidade Quai, seu app de vídeos curtos